Olá pessoal, hoje vamos testar o Bitdefender Total Security 2011. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão desta suíte de segurança. O Bitdefender Total Security tem um antivírus, um antispam, dispõe de parental control, privacy control, firewall, detector de vulnerabilidades, backup, encriptação, ferramentas para melhorar o desempenho do computador, modo de game, laptop, controle de acesso da rede, enfim, uma suíte bem completa. Vamos atualizar a base de dados, com as últimas assinaturas. E a base de dados foi atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes cinco serviços aqui pertencem ao Bitdefender. Em torno de 25 a 30 megabytes. Um consumo baixo para uma suíte de segurança. Faz cinco minutos que reinicializei o computador. Aqui tem uma lista de dez links bem recentes. E vamos iniciar o nosso teste. Estou sentindo o desempenho do computador mais lento. Estou sentindo o desempenho do computador mais lento. E esta página foi bloqueada pelo Bitdefender. E esta página foi o trabalho do computador menos lente. Estou sentindo o vídeo do computador. Temos de vocês, mas aqui está lá. E, eu tenho o resultado do computador. Tudo bem? Esta também foi bloqueada. Mais um trojã detectado. Bitdefender detectou mais este trojã. E assim ficou pronto. Este foi bloqueado pelo Bitdefender. Este trojã foi detectado. Este foi detectado e bloqueado. E assim ficou pronto. Mais um trojã detectado pelo Bitdefender. Este deve ser um RUG Software. Bitdefender detectou este arquivo como uma meada. Esta é o detector de comportamento. Vamos mantê-lo bloqueado. Completamos os nossos 10 links. Completamos os nossos 10 links. Vou escanear o computador e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento com o Bitdefender, ele encontrou um objeto infectado e que já foi removido. Esse RUG Software foi removido do sistema e deletado. Bem, agora, vou reiniciar o computador. Bem, agora vou reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com o Malwarebytes. Acabei de reiniciar o PCleaner. Acabei de reinicializar o computador e passei o CCleaner. Vamos verificar novamente o consumo de recursos. Verifiquem como o consumo é alto logo após a inicialização. em torno de 125 megabytes, 3 minutos após a reinicialização. Esse consumo cai com o passar dos minutos. Agora vou passar o Malwarebytes e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora instalar o Hitman Pro e retorno com os resultados. Ao final do teste do Hitman Pro, esses dois arquivos foram encontrados como suspeitos, mas ambos são arquivos de sistema do Windows. Esses arquivos não foram excluídos. Vou agora instalar e passar o Norton Power Eraser e volto com os resultados. E o Norton Power Eraser também não encontrou nada. Bem, o Bitdefender Total Security 2011 Beta obteve um excelente resultado. Detectou e eliminou todos os 10 arquivos nocivos a que foi exposto. O único problema que vejo nesta versão, ainda em fase beta, é que eu percebi o micro mais lento, uma certa lentidão no sistema. Espero que eles venham a melhorar isso até o lançamento da versão oficial. Como vocês viram, na reinicialização, 2 a 3 minutos após a mesma, o consumo de memória chega a mais de 100 megabytes. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!